Bom dia, manas. É hoje, vamos pro Arraial do Cabo. O ar-condicionado me deixa com a voz meio fodida. Vamos descer agora ali, tomar aquele café foda, bater nos ovos mexidos, muito bom. Vamos comer pra caralho. E... Daí, vamos partir 7h45, vai pro Arraial do Cabo. É nóis, tamo junto. Eita, horrorizada. Estamos no ônibus a caminho de Arraial do Cabo, só que, né, olha aqui, tá chovendo. Que merda, começou a chover durante a noite. Tomara que pra aqueles lados lá, pelo menos, esteja um pouco mais aberto o tempo. Ou não esteja chovendo, sei lá, porque é longe pra caralho daqui. Umas 3h de viagem. E como a gente vai andar de parco, vai ser uma merda se estiver chovendo. Mas, vamos indo, durante o caminho, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, das imagens, das belezas naturais. das paisagens e tudo mais, e é nóis, tamo junto. Amanhã, não tem nenhum carro, e o barco vai embora. Então, isso aqui, ó. É, é um navio, né? Esses carros vão ser tudo irresportados, vão ser levados pra fora do Brasil, e vendidos bem baratinho. E pra gente aqui é uma paulada, né? Puta que barilha. Paramos... Paramos pra tomar um café. Oi? O amargo tá bom, ela tá aqui. Não tem qualquer outro café aí. De máquina pode ser também. Exato, tá difícil de tomar um café aqui. Mas é pra café preto, né? Tá? Pode ser. Ah, pode ser. Pelo café, pelo amor de Deus, um cafezinho cruzado. Um café, não dá pro cara viver assim, hein? Nove e vinte da manhã. Tá fazendo café, refém? Tá louco. Meu Deus. A gente tá num posto aqui. Os gasolinos. Chegou um monte de... Dois. Tá difícil, gurizada. Eu quero café, porra. Ah, não. Quem é isso? Pessoal aqui, nove horas da manhã, não tem café preto no boteco. Olha esse bolo. Vamos comer uma coxinha? Só que não. Vamos comer um pão com banha. A gurizada vai comer um pão com banha. Uma negra magua. Então gurizada, estamos aqui em Arraial do Cabo. Marcinha tá fugindo de mim. Olha só como é que é a quantidade de barquinho. Vamos fazer o passeio daqui a pouquinho. Vamos ver como é que vai ser. Tá nublado, né? Não sei se vai rolar umas fotos muito legais. Mas vamos dar ali. Já tamo na Skuna. A gente vai dar uma volta. Vai ter uma animadora aqui, acho que fazendo dancinha, essas porra todas. Um, dois, três. Aí, ó. É lá que tá nublado, senão eu ia acertar com o passeiozinho. João dasmas. E aí. Então aí Patinho, já o barquinho gurizada. Um, aí. Do bote que a gente vai descer depois dos lugares. Um abraço. Agora vamos tomar uma caminhola. É, 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 é É amanhã, amanhã É amanhã, é só de noite Parece que tá mexendo pra caralho, mano Mano, meu cabelo tá um furo, né Mano, como é só um fio Do caralho aqui no vento Mano, é muito foda Mas vou ter que mergulhar, foda-se Nós vamos parar lá depois pra gente Num ponto pra gente ser tirado na água Vai ser top Tem uma cozinha aqui, ó Baratinho, 20kg High bar Chega a derreter o olho De tão bom que é O cara volta cego Memorizado pra lá de perto aqui Que é lindo mais pra minha frente Tem uma guria Que é a guria Wikipedia Ela veio o caminho todo falando Não parava um minuto Falando tudo que é coisa Bah, não aguentava mais Deu aquele sono Vim dormindo parte do caminho Muito engraçado Ela não parava de falar um minuto O guia O guia quase que sentou E deixou ela em pé lá na frente Falando, falava mais pro guia Não parava de falar um minuto Ela vai, não vai, não vai Ela 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 vai, não vai A primeira parada, assim é a parada Prainha de contar da palavra É um homem plural Porque quando a marea incha E de vida que ela traga em dois É que fica lá no canto esquerdo Está onde se encontra a la escadaria E essa que temos aqui De não saber onde entram É um minuto Amém, por favor, pra vocês Não dispensar-se muito na praia Não temos como procurar a vocês Lá na outra punta Amém? Amém, por favor Que fiquem por aqui partindo Mesmo o ponto de desembarque Mas o ponto de desembarque Passado o tempo que temos pra ficar na praia Tempo pra ficar praianos na praia 30 minutinhos 30 minutinhos de praia Entrada Embora o carro Por favor, tá? Quem quisiera Aqui nessa parada Ficar na embarcación Pulando, subindo, saltando, subindo Fácil ficar Põe de grácio, tá? Não há problema Vamos a desembarcar vocês Em mochas de apoio Para uma flexão Todo o mundo em mochas, tá? É obrigatório utilizar Correia, tá? Tchalecos, salva a vida Praia sem marca Põe de grácio 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 Recomendação O nome de nossa embarcação Vida Marinha Vamos chamar a vocês Por o nome de nossa embarcação Não compreendeu nada? Vamo de grácio Vamos lá para a beira da praia Caralho, tá muito frio aqui Põe de grácio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não dá vontade de ir embora mais Mas, né? Fazer o que? Então Tamo junto, até amanhã E é nóis